Música Se liga com... Bada canal clandestino channel e mais uma vez com vocês em diesel nas veias Mais um capítulo da novela... Não deixei não, água Galão lá é água, hein? Lembrando aí, quem pergunta, o que tem no galão? Não, não é diesel, não, não é de blue, não, não é ácido e não é droga É água, somente água O galão branco na caminha do clandestino, debaixo do freio lá, é água Justamente água E não é água pra beber, é só água pra lavar as mãos É água Um oferecimento Dave Bennett Distribution É água, galera, o pessoal vê aí, o que tem naquele galão, o que tem naquele galão É água, água, simplesmente água Água, água de torneira De posto A tiazinha com o cabelo verde ali, ó Então sim, é água E não é pra beber, porque essa água, se eu deixar ela Uma semana ali dentro, ali, daquele jeito ali, ela fica verde Então assim, já pelo fato dela ficar ali dentro uma semana só, ela começa a ficar verde Mas verde igual essa placa ali, né? Verde, verde É sinal que não é muito boa, né? Então, eu não tomo ela É só pra lavar a mão, lavar Às vezes eu lavo ali o negócio de fazer café É, essas, essas estranhezinhas, né? Essas coisinhas mais simples, né? Eu acho que eu tomo a dela, cresce outro dedo aqui em mim, assim, ó Sai outro dedo aqui na mão, sei lá Não é muito confiável, não Aí eu compro as garrafinhas de água, né? Apesar que essa aqui eu tenho que começar a enfiar ela aí pra cima aí Tô aqui do lado da empresa Tô indo ali carregar no, no, no porto Eu vou parar lá na empresa antes Pra ver como é que um brother lá, tá indo, né? Um chegado nosso aí que tá fazendo um teste lá E ele tem pouca experiência na carreta, né? Não tem nada de experiência no, em caminhão nenhum, né? Ele começou a trabalhar aí com a, com os truques, né? Tem uns dois, três meses lá que tá no truquezinho Mas carreta ainda nunca tinha pegado, né? Aí rolou uns parangolei ali pra ver se a gente dá uma mão pra ele aí Entre eu e o meu patrão lá E o cara concordou e... Eu vou parar aqui antes aqui só pra ver como é que ele tá indo Aí depois eu vou ali no porto carregar Porque tá o horário meio-dia e meia agora Meio-dia e meia Eles... Eles... Eles param pro almoço, né? Então nem vou lá agora, não Dá uma nocegada aqui no pátio aqui Aí depois eu vou lá Carregar, né? Melhor, depois eu pego até ele pra ir lá carregar comigo Se der Pelo menos ele amarra a carga Deixa eu pegar aqui, ó A chave do portão ali A obra aí tá indo de vento em porpo aí Vai aumentar aí, ó Aumentar o estacionamento aí da Volkswagen Volkswagen Hoje foi dia teta, né? Hoje foi só uma matinha Meio-dia e meio Já tô aqui de volta Já que hoje de manhã começou a pedreira, né? Então, agora eu vou lá E aí 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 Como está chegando? Está bem? Quanto tempo? 4 horas aqui Ele chegou logo ali Vamos lá ver o meio que ele está manobrando Vou colocar na pausa aqui Vamos lá sapiar lá Vamos lá Deixa eu ver como é que você está fazendo o bagulho Como é que está indo? Vamos lá Como é que está indo? Está indo né? Para 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 Aqui Aqui Você vai jogar ele aonde? Quanto mais perto você ficar aqui Mais difícil fica Então vai lá Quando tem espaço Quando tem espaço É que nem eu estava falando Quando tem espaço Justamente Está vendo aqui Agora que ela ficou dobrada né? Ótimo Ótimo Vai Onde que ela está ali? Pode ir Pode ir Dobre a mão um pouquinho Dobre ela mais um pouco Pouco Vai Vai Voltando Vai No volante Vai Entrando Não 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 Continua assim? É Está vendo que você dobrou demais Está vendo? Pode parar Está vendo a quebra dela? Agora O que você vai fazer aqui? Eu ia de para a frente Não Só um pouco Mas Como é que está o giro da roda ali? Como assim? Você está vendo a roda aqui do seu lado aqui? Está toda para cá Está toda para lá? Então você vai fazer só um pouquinho para a frente aqui Puxa para a frente É Não, não Vai para trás não Só um pedacinho para a frente Não, agora a roda está para lá Não, não Está para lá né? Tipo assim Você vai sentindo o caminhão Isso, está vendo? Justo Vai puxando, vai puxando Não, não Vai lá Agora ele entra Ou não Do jeito que você está vendo ele Você acha que ela já entra? Direita Põe ela reta Vai Vai um pouquinho Quebra ela Quebra mais um pouco Pouco, pouco, pouco Já foi demais Foi demais Vai Quebra Pouco, pouco Vira muito Não, não, não Para o outro lado Isso O segredo é você virar um pouco o volante Justo Chegou Chegou no primeiro eixo lá Você está vendo lá Já Agora aqui você Praticamente Tem que alinhar Alinhar ela Isso Dá só mais uma quebradinha Quando você for quebrar Para você dobrar ela Isso, agora põe ela reta já Vai, vai, vai que ela entra agora Justo Põe reta, pode pôr reta Ela está reta agora Está vendo de cá Não esquece de olhar de cá também não Tem uma carreta aqui Mais a mesma coisa Mais a mesma coisa Ficava de acordo? Não sei se fosse uma B sim Porque não seria Mas depende, se for aquela que tem os ferros Não, aí já não entra mais É normal Dá o S aí de novo e na frente O 8 aí de novo e na frente Mesmo jeitinho que você fez antes Vai lá, dá o L Vai, volta e passa na frente de novo Lembra da Lembra da Lembra da Não da carreta Lembra que Pode ter um cavalo engatado nela Então tipo assim Você precisa de mais espaço Calma aí Eu já nem lembro o que fez Vai, vai lá Dá o balão Faz o 8 na frente e volta lá E vem cá E por exemplo Se eu chego Acontece Dobra Pode dobrar Eu chegar aqui E por exemplo Estamos fazendo desse lado aqui Igual você fez quando eu te conheci lá na Na perto de casa Lá é ao contrário Você fez ao contrário É mais difícil Porque você não tem visão aqui Aqui você ainda pode colocar a cabeça para fora Aqui você tem que usar só o espelho aqui E calcular Tipo assim Quando você chega em um lugar que você tem que fazer uma dobra ao contrário Já tem que analisar tudo que tem ali perto de você ali E você tem que conhecer a carreta que você está dirigindo Ali você vai mais ou menos por... Porque você não tem visão Sensibilidade Por sensibilidade Você não tem visão Porque você não tem... Quando quebra aqui você não vê mais Pode dobrar Dobra, dobra Calma, calma Ah, você quer fazer ao contrário, né? Se bater tu paga, meu Não é para ficar difícil essa porra Vai lá então Não, lá Passa o carrinho em branco Passa o carrinho em branco Só se não vai entrando E já quebra ali em cima do carro ali Pode ir Aqui você vai ter que descer umas 10 vezes o caminhão Para você lá olhar Você acha? Eu joguei baixo ainda E aqui você está entrando do jeito mais difícil Estou vendo o final da carreta Tá Para mim você não coloca ela de jeito mais Não Não Pode parar É, mas aí nesse... É... Aqui tem espaço Mas igual você fez Lá na... Que lá tem a rua Tipo assim... Eu usei só o espaço da rua ali Exato Você quebrou ela toda Até ela entrar Tá vendo aqui ó... Lá você já não entra mais Não, mas... Volta lá de novo Não, mas é como se você tivesse ido aqui e entrado com ela É, praticamente o espaço Você tinha o espaço, atenção Você tinha a... O espaço que eu tenho lá é da... Da onde está aquela carreta lá solta ali Até aqui ó... Nessa vanzinha aqui É o espaço daquela rua lá Não, não Mas eu estou falando Mas a B e você não tinha... Era largo Ah, é o portão ali aí Ah, é Esse daqui também é dele? Esse... Não Era dele, né? Era porque eu entendeu Vendeu, é Ué, bonito isso aí E aqui, o que você sugere isso? Alarga ela um pouquinho pra lá Sem começar a entrar Alarga a bunda dela um pouco pra lá Pra sua direita, né? Pode ir Chega, dobra Já começa dobrando Já começa dobrando Pouco, hein? Vai dobrar Vai dobrar Vai dobrar um pouco Dobra Pode ir Pode dobrar Dobra, dobra Não Dobra Eu estou vendo essa carreta ali, ó Dobra, amor Dobra o trem, rapaz Eu estou vendo ali o Suzuki, cara Ali não é a vaga ali, ó Já passou, já Já saiu do eixo lá, já Puxa pra frente Sem fazer nada Só puxa pra frente De jeito nenhum que você tava ali Agora você já dobra Para Para, para, para Sem dar a volta demais no volante Vai dando ré e vai dobrando Justamente Eu já nem estou enxergando mais Pelo retrovisor Esse aqui que é o problema da manobra ao contrário Aqui, acabou aqui, ó A carreta dobrou aqui Cobra aqui Você tem que usar mais ou menos aqui E lembrar do que tinha lá Ah, vai Aí ele fodeu, assustou Aí fodeu, né Aí fodeu Aí eu choro Eu vou ligar pro meu pai Você perdeu Você não tá vendo nada ali mais não? Não Nem aqui embaixo aqui? Deixa eu ver aqui o retrovisor se ele mexe Também tá quebrado essa porra Nem aqui embaixo? Não, aí Ah, mexe aquele ali Tenta mexer aquele Tô vendo o fundo da carreta, caralho Calma aí, calma aí Espera E nisso aqui Nisso que você fez aqui O outro lá já tá te xingando Desce do caminhão Não, não Eu tô vendo o que eu consigo ver do espelho aqui Mas aqui na manobra ao contrário Isso aqui é relativo, velho Porque isso aqui Depois que ela vai Que ela quebra ali com isso aqui Você não vê mais nada aqui não Acabou Aí não se você quebrar o pescoço Igual um ganso aqui Que você não vai ver nada Ela tá no jeito certo Acabou quebrando ela mais Andando e quebrando ela mais um pouco Não quebrando Você vai assim Do jeito que ela tá aqui Se você continuar aqui Ela já vai entrar certinha Você vai só abrindo ela mais devagar Tá vendo que ela tá aqui assim ó Você vai só abrindo ela Pra você puxar a cabina assim ó Porque ela já tá dobrada Você tem que raciocinar O cavalo e a carreta A carreta ela tá indo No sentido certo Mas o cavalo tá muito dobrado Porque às vezes Você chega lá perto A ponta da carreta Tá certinha na bay Mas o cavalo tá torto ainda Aí quando você for tentar Recuperar o cavalo todinho Ela sai do eixo Aí você não entra mais E aí 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 Obra! Obra! Vai! Já vai recuperando ela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para lá, para lá Frente de novo Não, não, não Boat lad, Boat lad Boat lad Boa Boa da porra Está torto Puxa para trás Coloca ele retinho Não Não Demais Está assim, ó Está torto Você está torto A carreta está certinha Só o cavalo agora Olha como é que está o pneu aqui Agora sim Empurra para dentro Não, não está torto agora Está retinha Mais reta que isso aí Ela está retinha Retinha não Está só torto Para esse lado aqui Um pouquinho para esse lado Está reta? Está um pouquinho só para esse lado Aqui, só um pedaço para cá Não, não, não Não, não Dejeitei não No caso, você parou a tua aí agora Olha como é que você faz É só puxar para cá E aí Não, é que nem ele falou, é claro É a primeira vez que você está fazendo Primeira vez, você está mexendo assim O tempo vai melhorar O tempo é claro, vai melhorar Olha lá, dá um 8 aí de novo aí na frente Agora está agora conversando com ele Isso aqui é bom para mim, cara Atenção Isso aqui é uma oportunidade única É bom? É bom? É bom? É bom É bom É, foi muito melhor Não 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 Então, na sua mente, ele pode pensar que ele não tem muito espaço na frente Porque aqui, como você vê, ele é maior Mas, normalmente, no jardim, ele é muito forte Então, não vai levar muito lá, tenta imaginar Então, eu tenho apenas esse espaço aqui, então eu tenho que revistar Só esse espaço Depois, ele tem sido colocado como um trabalho Sim Você sabe, em Osford Isso é o que ele tem que fazer Aqui? Eu acho que... Talvez em Osford, sim Tem água Então, vai ser pequeno A Stansted é bem A Portemus é bem A Darkwood é bem Sim É um barco Uma coisa que você tem que se preocupar é... Sainsbury's em... Eu não lembro o nome do lugar Onde? Ah... Londra Colony, Sainsbury's Colony... É perto da Wulich Ferry Não, tem Wulich Mabry Sim, sim, sim Tem um barco A St. Albans Não, a St. Albans é bem A Rami 25? Não, a St. Albans é bem A10 Não, não, a St. Albans A1 A1 A Rami 25 A Rami 25 A Rami 25 Má, a Rami 25 Ocado A Rami 25 Isso não é fulho Sim, mas os carros são todos os lugares É um pouco de mal Mas agora... Eu não tenho a nome do lugar Sainsbury's em... St. Albans Você vem, você vai na parte da casa Você vira o lorre E então é assim Sim, você tem que ir no lado Eu não faço isso Eu não faço isso Eu vou na parte da parte da parte Eu vou lá no lado E depois eu volto na parte da parte da parte da parte Depende de qual barra você vai dar para você Se você vai dar... Eu acho que a 30... 31? Não... A parte da parte da parte da parte da parte da parte da parte Sim, apenas a parte da parte da parte da parte da parte Porque você vai lá e vai lá Se eu tenho esses barra lá Eu vou lá e vou lá Sim Se eu tenho esses barra lá Eu vou lá e vou lá E vou lá E vou lá Isso faz muito mais fácil Sim 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 E o que você fez foi bem É o que você fez É o que você fez É o que você fez Então eu disse Não me preocupe Não me preocupe Não me preocupe O que você fez Eu estava aqui quando fizemos... Ah Um Waitrose Em... 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 Sim, vamos para o M1, vamos para a primeira junção, para a parte da cidade e fazemos uma direita para a Duster Estade e fazemos uma direita, 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 direita Com bananeiras ou contêineres? Bananeiras, e contêineres Eu não conheço esse lugar Tem uma baixa com uma ponta verde, direita, e uma curva Se a ponta verde não fosse lá, você poderia chegar lá Mas com essa ponta verde, eu quero dizer, literalmente, você tinha, de aqui, até o outro lado daquele traíler E aí, impossível Crap O que você vai fazer? O que você vai fazer? Se você tivesse essa baixa, você estaria lá por meia de uma hora, tentando entrar para um chão e virar o traíler próximo a você E aí você poderia entrar Se ele gostaria Como eu, com esse traíler Um... O que é a cidade? Em Londres Em Wembley Tem uma ponta aqui, uma ponta aqui, uma ponta aqui Uma ponta aqui, uma ponta aqui Passa perto desse post E o traíler E o outro traíler Tem outra, duas Uma na parte E uma na parte Crapa isso Porque você precisa esse espaço Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Certo E nós vamos te fazer isso novamente E ver como você vai Vai lá Vai lá Vai lá E tentando não se recompensar Tentando o traíler em linha com a unidade onde precisa Para ir direto Ok E você vai ficar lá? Sim Eu sei lá Mas de jeito nenhum facilita demais para você, moço Mas por que facilita? Porque você puxa do mesmo jeito que ela saiu Ela entra De jeito nenhum Não, não, não Vai Não, mas ainda estou falhando muito Você tem que dar o balão na frente da onde ele manda você colocar ali, ó Porque aí sim você vai estar simulando como se estivesse entrando num pátio Demais Demais, tá vendo? Para Olha lá, tá vendo? Se você continuar DGT, ela vai lá naquela amarela É tudo uma questão de sensação da... 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 Como é que a carreta tá indo? Puxa ela pra frente de novo Não, volta lá onde você tava Vira pouco o volante, mas pouco Deixa ela aí Você vai devagarzinho Mas vira pouco Se não... para, para Para só um pouquinho Sabe o que acontece? Geralmente quando você vê o cara quando ele não sabe Quando ele tá fazendo manobra Você vê o cara e o cara fica assim, ó Você pode prestar atenção Os caras ficam igual doido Volta lá, volta pra cá É só... é pouco Você já... você põe ela pra ir E você vai olhando a ponta da carreta E você vai girando o volante Mas só pouco O pouco que você virar ela vai mandar lá atrás Já endireita... é... já... 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 Endireita ela um pouquinho Não, não... vai indo, vai indo Vai dando ré bem devagarzinho Isso Ali você vai tendo ideia Pronto, tá vendo lá, ó Agora você já... já dá uma quebradinha Não, não... Continua indo Não para, mas continua indo E vai virando um pouco o volante Quebra Dobra ela, dobra Você tá endireitando Um pouco Vai indo Tá melhorando 100% aí já Melhorando... melhorou pra caramba já Ali você já... já foi em cima do outro lá, ó E aí Ó, Vim Demais Vai bater no caminhão aqui Puxa pra lá Chega Aqui tem o bico da cabina Aqui, ó Tá uma cabina aqui, hein Tá com medo, não? Tá com medo, não? Não, 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 não Vê se é que você entrou ali Se já tinha arrancado o retrovisor do cara do lado de lá Tipo assim, vai explicando pra ele Tipo, se ele errar a manobra, né Ele volta ao ponto inicial Pra refazer de novo Enquanto o caminhão não entrar, né Sem ficar mexendo demais ele pra lá e pra cá, né Vai voltar ao mesmo lugar, né Ó, você usa ali, ó Chega no... Tipo aqui, ó Aqui tá o outro caminhão aqui, né Puxa pra cá, ó Aqui tem um, ó Ó, em direita Justo 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 Pouco, justo O que você fez aí aqui agora foi justo 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 Já vai voltando o cavalo pra lá de novo Você já tá dentro da B já Agora você só tem que colocar ela reta Pouco Já coloca ela Volante reto Reto, reto Justo Pode ir Ó Já vim aqui no porto Já fiz uma carga Olha lá Feita, hein Aquele ferro sadio Cumprido Tá atrás Agora vamos voltar ali no pátio ali Parar o brinquedo E só amanhã, né Vai trocar ideia lá com o rapaz lá Pra ver o que ele tá achando Ver se ele melhorou também, né Com certeza Já vi um melhoramento ali na No procedimento dele ali, né Virando mais um profissional aí nas estradas É nóis Galera, ficando por aqui Aquele beijo na bunda aí É nóis clandestinos inside line Diretamente da terra da rainha Diesel nas veias Se inscreva no canal Você que não é inscrito Deixa aquele like Fodástico, violento É nóis Fumor Fodástico, violento